Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra o meu doce de figo ficar doce em pasta. Muita gente não gosta de doce de figo em pasta, mas eu acho muito mais melhor pra gente passar no pão pra comer e passar na bolacha também, todas as coisas. Vou mostrar pra vocês, ó que jeito que ficou essa delícia, ó. Você pode passar no pão, ó. Ficou muito bom, ficou. Vou pôr ele na geladeira e ele tá bem pastoso mesmo, ó. Uma delícia, pessoal. Eu só não vou comer agora que eu acabei de tomar o remédio pra azia, que eu tô com muita azia. Quando eu comer... Eu comi um pouco de pão com doce e o pão me dá azia. Não posso comer pão. Ó pra vocês verem que delícia, ó. Muito bom demais. Deu três, quatro potinhos esse aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Ó pra vocês verem, ó. Fica bem gostoso pra passar no... Ó. Ele fica escuro assim, porque o doce de figo, ele fica mesmo escuro. Não tem outra opção, né? Mas ficou igual um doce de goiaba. Você pode fazer o doce normalmente. E espreme um limão na hora que ele tá bem apurado já. Vocês espreme um limão pra ele acabar de apurar. E depois é só bater. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Só que eu não bato no liquidificador, porque eu acho que fica muito pesado. E se quiser ficar mais pastoso um pouquinho, mais mole um pouco, deixa com mais calda. Daí eu deixei bem com um pouquinho a calda, tá bom? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Eu vou pegar aqui o doce de figo já pronto. E eu vou fazer a pasta dele, tá bom? Eu vou pôr aqui na... Essa aqui é que é muito mole pra gente pegar. Vou pôr ali no tapoer. Ah, não. No tapoer não. Na batedeira de bolo. Vou pôr ali. Nossa, deixei muito tempo no fogão. Secou a aguinha dele. Era bom um pouquinho de água junto. Mas o meu aqui ficou seco demais. Mas eu vou bater pra me mostrar pra vocês como fazer a pasta pra comer com o pão, tá bom? Ó, já tá aqui. Eu vou bater. Eu já tava batendo. Agora eu vou mostrar esse pra vocês, tá bom? Com a mão só é ruim de fazer, mas eu vou tentar. Não tem que afirmar, segurar, não. Esquece, eu solto a mão aqui. Eu vou bater e já volto mostrando pra vocês. Ó, pra vocês verem. Se apanhar de pouco, ele é mais fácil pra bater. Só que com a mão só é difícil da gente segurar. Mas dá... Aí você vai batendo e amassando assim. Amassando no lugar, em cima do lugar que tem. Assim dá certo. Com a mão só é difícil de fazer, mas... Depois que tiver tudo prontinho, é só despejar no potinho aqui. E depois tampar, tá bom? Ó, eu coloquei aqui nesse potinho. Agora o resto eu vou pôr em outro potinho, porque vai dar bastante. Ó, lembrando pra ele ficar pastoso assim. Ele não pode ter muito líquido no doce de pesto. Tem que tá mais sequinho, igual esse meu. Ó, assim, ó. Pessoal, deu quatro potinhos de doce. Aquela quantidade de figo que eu colhi. Ficou delicioso pra comer com... Com pão, eu bati no mix, né? Porque no liquidificador ia ficar pesado. Porque é quase sem líquido o doce. Que eu deixei apurar bem, secou bem a água. Que eu coloquei pra cada quilo de figo. É... É, pra cada um quilo de figo eu coloquei 500 gramas de açúcar. E ficou uma delícia pra comer com pão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.